Onde tá investindo este cachorro? Queimaladas Que답�ismo Ei, eu não vou ter nada esse É Opa,szych Na moto Opa, meu左 Opa, 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 opa Opa,pa, opa, opa, opa Na moto, бок eu Tarde, wide Arrega Queimaladas Queimaladas Sai da frente, abre espaço e vai pra casa do cara As invejosas passam mal As recalcadas da xilique As invejosas passam mal As recalcadas da xilique Três primeiros que te conquistam facinho Três primeiros que te conquistam facinho Jogo o cabelo Dou sorriso, arrumar o salão no pano Com a mão no joelho Jogo, joga o cabelo Dou sorriso, arrumar o pano Com a mão no joelho Mas me liga depois que eu tô com o piu Que tem uma cachorra Eu vou no vaca, ralho, fica no faca Mas me liga depois que eu tô com o piu Que tem uma cachorra Eu vou no vaca, ralho, fica no faca É fim desse cachorro, vilalá É fim desse cachorro, vilalá Eu não voltei pra nada, sim Já mudou, sim, já Desde que eu fosse pra um trem de choque O que você fez é tanto, mas não tentei Mas me liga depois que eu tô com o piu Pusca Kneela Jago o cabelo, do sorrisado, com a mão no joelho Mas me liga depois que eu tô com o piu que tem uma caixão Fogando pra caralho que tem uma caixão Mas me liga depois que eu tô com o piu que tem uma caixão Fogando pra caralho que tem uma caixão